The Simple Present Tense. Usa o sujeito e o verbo no infinitivo sem o to. To work é o verbo trabalhar. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He works, acrescento s, regra geral. Ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, ele ou ela trabalha. Regra geral, acrescentamos s ao verbo. Quando o sujeito for terceira pessoa do singular, she it. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. They work, eles ou elas trabalham. Exceções. Se o seu verbo terminar em s, s, sh, ch, x, o, z, ao invés de acrescentarmos s nas terceiras pessoas do singular, she it, nós acrescentamos s. Vamos lá. To go, ir. I go, eu vou. You go, você vai. He goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes, ele ou ela vai. We go, nós vamos. You go, vocês vão. They go, eles ou elas vão. Se o seu verbo terminar em y, precedido por consoante. To cry, chorar, gritar. I cry, eu grito. Eu choro. You cry. He cries, she cries, it cries. We cry, you cry, they cry. Se o verbo for, terminado por y, precedido por vogal, uso a regra geral. Vamos lá. To obey, obedecer. I obey. You obey. He obeys. She obeys. It obeys. We obey. You obey. They obey. Verbo ter. Ele é irregular na forma afirmativa. To have. I have. Eu tenho. You have. Você tem. He has. Ele tem. She has. Ela tem. It has. Ele ou ela tem. We have. Nós temos. You have. Vocês tem. They have. Eles ou elas tem.